E galera, hoje eu tô aqui pela primeira vez nesse jogo que o nome dele é Toilet Tori Defense. O pessoal tá querendo fazer trade comigo. Calma aí, eu preciso desativar isso daqui, galera. Porque basicamente... Como que eu desativo a trade? Eu nem sei se tem como. Porque eu acabei de entrar no jogo, então literalmente eu não tenho nada, nem tem como sequer eu fazer trade, cara. E olha, tá apontando aqui essa setinha aqui pra mim. E tipo, esse jogo tava com muita gente jogando. Será que era aqui mesmo que era pra mim vir, galera? A seta ainda tava apontando pra frente. Ai, será que eu entrei no lugar errado, galera? Ai, 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 galera, o que eu faço? Fácil, hard, night made. Ai, galera, eu vou no fácil primeiro que a gente não sabe jogar. Ai, o que que tá acontecendo? Que isso, cara? Olha só, galera, um monte de Toilet aqui, ó. Olha só, galera, um monte de Skip de Toilet. Nossa, esse chefão aqui, ele parece ser muito poderoso. O que que tá acontecendo? Skip o inter... O que que eu faço? Ô, gente, o que que eu faço? Ô, ele tá vindo esse vasinho aqui. Calma aí, o que que eu tenho que... Calma aí, ó, eu tenho esse negócio aqui. Calma aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Você me ajuda, cara? Calma aí, ele não tá fazendo nada. Eu vou colocar outro aqui. E calma aí, nossa senhora, eles tão passando tudo direto. Não! Isso! Pega ele. Eu tô sem dinheiro! Não! Eu preciso de dinheiro. O que que acontece se ele chegar no final? Olha, eles vão invadir a cidade! Não! Tô com 42 de dinheiro. Não acredito, eu tô sem dinheiro. Eu consigo colocar isso aqui aqui? Eu não consigo, eu tô sem dinheiro. Não! Tem como eu atacar ele? Pega ele, Lejito! Pega ele, Lejito! Tem como eu remover você daí? Tem como eu remover? Vou vender. Eu vendi, eu vendi, eu vendi! Boa, boa! Vai, vai, vai! Acabamos com ele! Ah, boa, galera, acabamos com ele! Isso, boa, galera! Vamos lá, agora é a parte 2. Ó, eles nascem aqui na frente, ó. Eu só tenho esse carinha aqui pra me ajudar. Eu tenho que ser suficiente. Mas calma, ó. Até que tem bastante, né? Ah, mas aquele lá ficou muito longe, né, gente? Meio que 3 já é o suficiente pra derrotar, ó. 3 já é o suficiente pra derrotar. Então foi o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou clicar... Calma aí, eu vou clicar nesse carinha aqui, galera, ó. Eu vou vender ele, vou vender. Daí a gente vai vir e vai colocar outro aqui mais perto, ó. Pronto, ó. Porque daí ele vai ajudar, ó. Isso! Era pra eu ter feito desse jeito antes, galera. Pronto, ó. Eita, que da hora, galera! É como se os skates de toalets estivessem tentando invadir a cidade. E a gente precisa proteger. Olha só, a minha cidade tá com 500 de vida, galera. E eu tenho que proteger ela. E se você não me conhece, olha, gente. Essa aqui é a primeira vez que eu tô nesse jogo aqui. E se é a primeira vez que você tá no meu canal, seja muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever, deixa o like, que a gente tá rumo aos 80 mil inscritos. E vamos lá, galera. Por enquanto, eu só tenho esse personagenzinho aqui, né, gente? Que é esse speaker man aqui, ó. Opa, a gente tá conseguindo dinheiro. Eu vou colocar outro speaker man aqui, ó. Ah, meu. Olha, eles tão passando ali. Eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro. Pronto, galera. Coloquei outro speaker man. Será que eu consigo zerar isso daqui só com o speaker man? Ou será que é infinito, galera? Um número de negócio? Eu não sei. Deixa eu colocar outro aqui, ó. Eu vou colocar todos eles aqui assim na frente, ó, galera. Todos aqui, ó. Um de frente pro outro, ó. Nossa, olha só. Eu duvido quem passe. Vai lá, o skip de toalete. Duvido. Eu duvido. Olha só, galera. Ai, não tem como. Eita, Lazento profissional. O Lazento é profissional. Ninguém vai invadir a cidade. Eu sou tipo o prefeito da cidade, né, galera? E eu preciso proteger a cidade. Ainda bem que isso aqui não é vida real, porque eu já pensou um monte de cabeça de vaso invadindo a cidade, cara. Isso é uma loucura. Mas, ó, vamos colocar aqui outro carinha. Vou colocar um de frente pro outro, porque eles vão se ajudando e se motivando, entendeu, galera? Vou colocar outro aqui. Eu não sei por que eu coloquei aqueles ali longe. Eu vou vender eles. Eu vou vender eles aqui rapidinho, calma aí. Eu vou vender esse daqui, galera, ó. Vou vender. E aqui também, ó. Vamos colocar outro aqui, outro aqui. E eu acho que isso aqui já é o suficiente. Eu vou colocar também, ó. Outro aqui. Nossa, esse jogo é bem legal, galera. Opa! Nossa senhora! Nossa! Mano, esse aqui tem muita vida! Não! Não! Não vai ter como. Mano, e agora, galera? Ah, e agora o que eu faço? O que eu faço? Eu não vou conseguir derrotar nenhum! Nossa, eu vou ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que vender alguém. A gente vai ter que vender e colocar no final. Nossa, mano! Ixi, que a coisa ficou feia, galera. Ai, se eu tivesse deixado aqueles dois ali no final, cara. Ah, o que que eu fiz? Ah, eles estão indo. Deixa eu vender você, carinha. Vou ter que vender você. Vou ter que vender você. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro! Eu preciso de dinheiro pra me poder colocar lá no final, ó. Vende esse daqui. Nossa, mas se eu vender tudo, como é que eu vou... Mano, se eu vender tudo, como é que eu vou proteger depois? Calma aí. Eu vou colocar esse aqui aqui. E outro aqui, ó. Aqui. E outro aqui. Pronto. Mano, ainda não é suficiente! Mentira! Ele ainda ficou com 120 de vida, cara. Calma aí. Eu vou ter que vir aqui. Vou ter que vender... Ai, a coisa ficou feia, galera. A coisa ficou feia. Ai, o prefeito vai ter que colocar esses carinha pra proteger lá no final. Ai, prefeito! Por favor, nos proteja! Vou colocar um aqui. Nossa, só consigo colocar mais outro, galera. Ah, não. Será que já é suficiente, ó? Isso. Acaba com ele. Não! Ficou com 40 de vida! Ai, vou ter que... Ai, acabou todo o meu exército de skip de man aqui, galera, ó. Calma aí. Eu vou conseguir dinheiro agora, né? Derrotando ele, ó. Pronto! Tamo conseguindo dinheiro. Boa! Ah lá! Tamo conseguindo. Boa! Agora foi o seguinte. Eu vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E agora eu vou dar upgrade, galera. Agora eu vou dar upgrade. Eu preciso de 150 pra dar upgrade? Calma aí, então. Então eu vou colocar mais um aqui, ó. Não vou dar upgrade agora, não, ó. Isso. Vai lá. Vocês conseguem, gente. Vocês conseguem. Nossa, eu espero que eu não tenha que... Ai, eu vou ficar sem dinheiro. Ai, galera. Não vai ter como. Mano, tá muito difícil. Tá muito... Ah, não. Eu só tenho esse personagem aqui. Eu queria um personagem... É tipo Plants vs Zombies, né, galera? Até que eu gostei desse jogo, porque Plants vs Zombies é muito bom. Não tem outro jeito de eu conseguir dinheiro, não, gente? Eu precisava de dinheiro. Ai, olha só. Não tem como pegar mais dinheiro, galera. Ai, eu vou fugir. Ai, o prefeito está abandonando a cidade. Ah, não. Eu não posso fazer isso. Volta. Volta. Olha só o monte. Mano, não vai ter o que fazer. Não vai... Cara, literalmente, não vai ter... Opa. Será que eles dão conta? Ó, ele tá com 500 de vida. Quanto de dano que dá quando passa aqui, ó. Quando passa em dois, ó. Vai lá, ó. Ah, ah. Será que se eu colocar eles na curvinha, eles vão conseguir dar mais dano, ó? Ficou com 420 de vida? Cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que vender esse daqui. Vou ter que vender esses aqui tudo, galera, ó. Talvez tudo não, mas eu vou vender aqui, ó. Até eu conseguir 300 de dinheiro. Pronto. 280, cara. Tá bom. Que eu vou vir aqui, galera, ó. Vou fazer um upgrade nesse daqui, ó. Ó, o upgrade com 150. E vou ter que colocar outro pra... Opa, aumentou a área de alcance dele, ó. E vou colocar outro aqui na frente. Eu espero que seja o suficiente, galera. Se não for, a gente vai ter que vender esses aqui, ó. Mano, mas não faz diferença. Eu vou ter que vender pra colocar... Opa. Isso, isso, vai. Nossa, quase. Mano, 60. 60 de vida. Calma aí. Eu vou vender esse daqui. Calma aí. Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase. Ah, eu tô sem dinheiro. Calma. Vou ter que vender esse aqui também. Ah, eles estão chegando na cidade, mano. Calma. Vai, acaba com ele. Acaba com eles. Um, dois. Não. Ah, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Vende esse daqui também. Nossa senhora, eu vou colocar ele aqui na curva. Não, ainda não tenho dinheiro suficiente. Calma aí. Pega aqui. Vende. Vende. Coloca aqui. Não. Cara, tudo depende de você, cara. Tudo depende de você, vai. Você consegue. Você consegue. Não, não, não. Não, ele tá invadindo a minha cidade. Não. Vou ter que vender algum aqui. Vou ter que vender, vou ter que vender. Vende. Eu preciso colocar um aqui pra proteger a cidade. Vai, proteger a cidade. Proteger a cidade. Vai, acaba com eles, acaba com eles. Não. Não. Ai, a minha cidade tá se acabando. Ah, não. Tadinha, galera. Tadinha da minha cidade. Ai, não. Opa. Olha lá, ele conseguiu. Nossa, tá cozinhando. Boa, vai. Não, cara. Ai, já era. Ai, galera, olha lá. Sem dívida. Opa. Eu tô com dinheiro. Vai, coloca outro. Valezinto. Valezinto. Isso. Isso. Acaba com eles. Nossa. Nossa. Olha lá, olha lá. Não, passa não. Passa não. Ai, eu tô com mais dinheiro. Eu tô com mais dinheiro. Coloca aqui. Não, não. Ninguém passa. Ai. Ai, eu perdi. Ai, que peninha. Perdi, gente. Ai, minha cidadezinha se acabou toda. E agora, o que acontece? Ih, galera, perdemos. Acho que a gente tá sendo teleportado de novo pro jogo. E eu preciso de novos personagens. A gente conseguiu seis moedas. Deixa eu ver aqui aonde que a gente gasta essas moedas aqui. O pessoal tá querendo fazer trade. Então, gente, eu não tenho nada não pra fazer trade, galera. Basicamente, eu acabei de iniciar no jogo. E só tenho o personagem padrão. E eu quero saber, galera, aonde que eu giro os meus personagens. Cadê? Eu tenho que achar, tipo, uns eggs, né? Eu imagino que seja lá que a gente pega. Olha o monte de gente que tem aqui, cara. Mano, olha o monte de gente que cabe no servidor. Que loucura. O que que eles tão vendo aqui, ó? Sumam units. Eu nem sei o que que é isso. Tá, onde que eu consigo personagens? Será que ali sumam units? Não, acho que não é não. Ali tem AFK farm. Será que é aqui? Não, acho que não é aqui também não, galera. E aí, gente, eu não tô entendendo. Aonde eu consigo outro carinha pra me ajudar, hein? E eu não faço ideia, galera. O jogo não tá me falando... Opa, consegui 5 diamantes aqui. Mas, cara, eu não tô sabendo o que que eu tenho que fazer, galera. E, tipo, antes a gente tinha vindo por aqui, né, ó. Toilet City. Acho que é aqui mesmo. Vamos vir aqui, galera. Vamos dar um start aqui. E dessa vez vai ser melhor. Vamos lá, ó. Vamos voltar aqui no easy. Ah, 20 waves, ó, galera. São 20 rodadas, tá bom. Já votei. E vamos lá, gente. Agora vai dar certo, ó. Vou colocar um aqui. Ah, vou colocar aqui, ó. 2 nessa curva aqui, ó. Porque na curva pode ser que eles conseguem... Ai, ai. Como tá passando rápido aqui, gente, ó. Calma aí, não vai passar, não. Não vai passar, não. Boa. Isso, galera, ó. Coloquei 2 aqui na curvinha. Quando a gente conseguir dinheiro, vou colocar outro aqui nessa curvinha aqui, ó. Porque eu acho que na curvinha ele consegue atacar por mais tempo, entendeu? Eu acho que isso faz sentido. Não sei se é só na minha cabeça que faz sentido. Porque, ó, só a área de alcance que ele pega, ó. Se eu colocar ele aqui, ele pega só essa áreazinha do círculo. Se eu colocar ele aqui, ó, como é um círculo, ele pega uma área imensa, galera, ó. Então vou colocar outro aqui. Eu acho que isso faz sentido. E olha que eu não assisti nenhum tutorial, hein, galera. Inclusive, eu nunca vi nem nenhum vídeo desse jogo. Depois eu vou pesquisar alguns tutoriais pra eu poder aprender a jogar. Mas até que pela primeira vez, né, é bem parecido com Plants vs Zombies. E até que eu tô jogando bem. Ó, eu vou colocar outro aqui, galera. Assim que a gente conseguir dinheiro, ó. Nossa, eles não tão conseguindo passar, galera. Não tão conseguindo mesmo. Vou colocar outro aqui. Eu vou colocar um em cada curva. Porque desse jeito, a área de alcance dele vai ser bem grande, ó. Olha só, galera, a área de alcance, ó. Ele ataca quando chega e depois quando vira. Esse aqui ficou errado, na verdade. Era pra eu ter colocado ele em alguma curvinha? Mas tá bom, ó. Inclusive, ó, não compensa eu colocar aqui, ó, galera. Senão a área de alcance dele fica só essa partezinha aqui, ó. Não vale a pena. Assim que tiver dinheiro, eu vou colocar outro aqui, ó. Cada curvinha dessa aqui, eu vou colocar um. Porque ele vai proteger um ângulo de... Mais de 180 graus, né, galera? É um ângulo bem grande. Ó, é mais de 180 graus que ele vai proteger aqui, ó. Vou colocar ele bem... Inclusive, eu quis colocar ele aqui no meio, ó. Se eu colocar ele aqui, ele não vai fazer nada. Tem que colocar ele bem perto, assim, ó. Que é a área de alcance dele, ó. Ó, vou colocar outro aqui. E assim que tiver dinheiro, a gente coloca... Ah lá, galera, ó. Como que tá abaixando a vida, ó. Porque agora, ele ataca uma área bem maior, tá vendo, ó. Ah lá, ó. Ó, não tá passando nem do terceiro, cara. Muito bom. Essa estratégia agora já foi melhor. Eu vou colocar outro aqui agora. Eu vou colocar um em cada curva. E depois eu vou fazer o upgrade neles. Porque dessa forma, eu vou conseguir a eficiência máxima de cada um, entendeu? Vamos lá. Esperar juntar mais 100 aqui. A gente coloca outro aqui, ó. Mas calma aí. Se bem que, se eu fizer o upgrade nesses aqui primeiro. É bom que a gente vai conseguir derrotar eles mais rápido, né, galera? Então talvez seria bom eu já começar a fazer os upgrades, né? Vamos ver aqui se vai valer a pena começar a fazer os upgrades, ó. Já tamo na wave 4. E a gente precisa chegar na wave 20, né? Olha só o monte de dano que ele tá dando. Muito bom, ó. Olha só, galera. Não tá passando nem do terceiro, cara. Olha isso, galera. Mano, calma aí. Ó, aquele não passou do terceiro. Esse aqui vai passar do terceiro? Não vai. Não vai, né? Não vai. Não vai. Não passou. Nossa, muito bom, galera. Muito bom. Nossa, cara. Que jogo da hora, mano. Tá, vamos colocar outro aqui agora. Bem aqui, ó, galera. Prontinho. Vou colocar outro aqui. Calma aí. Primeiro eu vou colocar um em cada curva. E depois a gente foca no upgrade, galera. Porque daí a gente faz uma coisa de cada vez, né? Vamos lá. Um passo de cada vez. Olha só. Não tem como passar. Dessa vez eu não fiz aquela coisa errada que eu fiz antes, né? Não vai ter como ganhar agora. Ó, vou colocar um aqui. E outro aqui agora, ó. Mano, a gente vai zerar, galera. A gente vai zerar. Só com o personagenzinho inicial do jogo, cara. A gente tem que esse aqui custa 100, né? E eu tô vendo aqui que tem, ó, número 2, 3, 4 e 5. Porque a gente consegue equipar outras tropas, né? Eu não sei se é esse o nome. Mas a gente consegue equipar outros pra ajudar, gente. Só que por enquanto eu não tenho. O que é esse auto-skip aqui, ó? Auto-skip? Como assim auto-skip? Eu não sei o que é auto-skip, não. Eu vou deixar ali. Rotate Unity? Consigo rodar ele? Ah, mas nem faz sentido eu rodar, já que ele ataca... É, ele vira sozinho, então não faz muito sentido. Eu vou colocar outro aqui, ó. Prontinho. E outro aqui. Deixa eu rodar ele só pra ele ficar assim, ó. De frente pra lá, galera, ó. Prontinho. E acabou o nosso dinheiro. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu tenho como eu rodar eles, ó? Não tenho como eu rodar depois que eu... First, Last. Galera, o que que é isso, ó? Target, Stronger, Waker, First. Eu vou deixar First mesmo. Eu vou deixar First, que eu não sei o que isso significa. E vamos ver como é que tá... Ó, foi nesse aqui que a gente perdeu, né, galera? Ó só. Ó a diferença agora, ó. Ah, não. Agora eu tenho como perder, não. Ainda tem um, dois, três, quatro pra eles poderem passar, ó. E daqui a pouco a gente vai começar a ganhar dinheiro. Foi aqui que eu perdi, ó, na Wave 5. Eu não acredito, cara. Eu não passei nem do 5. Vai, acaba com ele aí, vai. Ó, eles estão com 120 de vida. O primeiro, no caso. E os outros estão com 280 de vida. Não tá tão difícil, ó. Acabamos com o primeiro, conseguimos ganhar 80 de dinheiro. E tem mais dois aqui na frente ainda. Nossa, não vai ter nem chance pra vocês, cara. Opa, se bem que eles estão passando com 200 de vida. Assim que eles passarem, eu vou colocar outro aqui, ó, galera. Outro aqui, depois outro aqui, ó. Pra eles poderem se ajudar, né? E aí depois se tiver um em cada cantinho assim, estratégico... A gente vai começar os upgrades, ó. Deixa eu ver se eles vão conseguir passar, ó. Ih, galera, eu acho que vai, hein. Será que eu vou ter que vender de novo? Acaba pelo menos com um aí, por favor, gente. Ó, um, dois... Ah, não, não acredito nisso. Eu não acredito, eu vou ter que vender, galera. Eu não acredito que eu vou ter que vender, não. Eu vou vender esse aqui da frente, ó. Vou vender esse aqui. Eu vou vender esses dois aqui também, ó. Que eu preciso de dinheiro rápido, galera. Preciso de dinheiro rápido. Eu vou colocar um aqui nesse cantinho aqui pra poder atacar ali. E outro aqui, ó. Eu preciso ser rápido. Eu preciso ser rápido. Isso. Isso, vai. Isso, boa. Boa. Agora a gente tá conseguindo dinheiro de volta, ó. Calma aí. Vai conseguir derrotar todos? Calma aí. Aqui, ó. Acaba. Acaba com ele. Boa! Nossa, ninguém passou. Ninguém passou, boa. Ah, esse aqui vai passar. Ah, é. Passou um. Passou um, galera. Passou um só. Tá bom. Só um, só um. Não tem problema não, galera. Só um. E agora a gente tá conseguindo dinheiro de volta, ó. Tamo conseguindo dinheiro de volta. Eu vou colocar um bem aqui, ó. Ó, um bem aqui no ponto estratégico. Boa. E agora eu vou colocar o outro aqui. E vou ter que colocar os dois aqui que eu tive que tirar, né, galera. Infelizmente a gente teve que tirar. Será que aqueles ali tem o mesmo tanto? Calma aí, ó. Tentando colocar, ó. Você tem muitas tropas. Venda um. Ah, não acredito! Ah, não! Eu vou ter que vender esse aqui, então, ó. Calma aí. Eu vou ter que vender esse daqui que esse aqui não tá num lugar muito estratégico, galera. Aí eu vou colocar aqui, ó. Calma aí. Será que eu coloco aqui mesmo? Ah, eu acho que eu vou colocar no final. Eu acho que no final... Não, no final não vai ser o melhor. Vou deixar aqui mesmo, ó, galera. Vou deixar aqui mesmo. E agora eu vou precisar de fazer o upgrade. Eu vou fazer o upgrade nesse aqui, ó. Esse aqui já vai começar. Calma aí. Eu vou fazer o upgrade dos últimos pra frente, galera. Vou começar dos últimos pra frente porque os últimos são mais importantes, né? Daqui dos últimos não pode passar, ó. Então eu vou fazer o upgrade nesse daqui. Porque daqui não pode passar, galera. Aqui tá boa. Inclusive, não tem um jeito de acelerar isso daqui, não, ó. Ó, tá muito devagar, gente. Ih, o Express dá a volta todinha. Eles tão passando aqui com 220 de vida, ó, galera. 380! Mano! Tá com muita vida! Será que é porque eu ainda não tô preparado pra passar por essa parte? Porque eu usei uma estratégia muito boa agora. Só que eu não tô mais conseguindo colocar tropas, né, galera? Opa. Ó, foi pra 160 de vida. E esse aqui foi pra... 340, ó, galera. Vai ficar com 340 cada um. Ainda vai passar aqui, naquele outro. Aqui, aqui também. Mas nesses dois. Eu acho que isso aqui já é suficiente pra tirar 340 de vida, né? Espero que seja. E também quando derrotar os primeiros, a gente já vai começar a ganhar dinheiro. E a gente vai fazendo upgrade, né? Olha lá, ó. Olha lá. Ficou com 100 de vida. Esse aqui vai ficar com quanto, ó? E se eu mudar o modo de ataque dele, gente? Será que eu tenho que mudar o modo de ataque e colocar aquele Stronger? Tipo, é forte, né? Opa. Olha lá. Esse aqui vai ser derrotado, ó. A gente vai conseguir um pouco de dinheiro. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Rapidinho. Será que vai conseguir derrotar 260 de vida, gente? Nossa, é muita coisa, né? Quando eu conseguir o dinheiro aqui suficiente, eu já vou... Nossa, galera. Eu não sei se vai dar 200 de vida. Opa, 180, 160. Boa. Vai, acaba com eles. Acaba com eles. Vai, acaba, 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 acaba. Preciso dinheiro, preciso dinheiro. Vai, 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 vai. Acaba. Eu vou fazer upgrade nesse aqui, ó. Upgrade, upgrade, upgrade. Pô, fiz upgrade nele. Boa. Nada passa. Nada passa. Nada passa. Nossa, esses dois aqui, ó. Foi a combinação perfeita, galera. Olha isso. Mano, nada tá passando. Boa. Eu já vou fazer upgrade nos outros aqui também, ó. Upgrade em você, amigão. E upgrade em você também. Vamos lá. Vou fazer upgrade em todos agora, ó. Upgrade aqui também. Upgrade aqui também. E, opa, vamos conseguir mais dinheiro ainda. Vou fazer um upgrade aqui também. Aqui, galera, ó. Upgrade. E ainda sobrou pra fazer o upgrade mais um. Eu vou fazer o upgrade nesse daqui. Esse aqui já tá nível 2 já. Esse aqui já tá nível 2. Boa, galera. Vamos lá. O que que muda aqui? Deixa eu ver o modo de ataque aqui, galera. Deixa eu mudar o modo de ataque de alguém aqui. Esse aqui, ó. Target first. Last. Tronged. Ah, focar no mais forte. Ah, o alvo dele, né, galera. Se eu quero que ele foque no primeiro, no último, no mais forte. Entendi. Eu vou colocar que eu quero que ele foque no primeiro. Ah, eu vendi ele sem querer, gente. Nossa, cara. Vendi sem querer. Perdi dinheiro aqui. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Que susto. Vendi você sem querer, cara. Desculpa. Olha só. Esses aqui são fraquinhos. Ai, policial. Ele de fraquinho, fracotinho, galera. Ó, tamo acabando com eles. Ah, não. Esses aqui não vai chegar no final, não. Muito fraquinho. Eu acho que aqui, na verdade, a gente pode farmar dinheiro pra upgradear. E aí a gente conseguir chegar até no wave 20, né? Vamos lá. Olha só, gente. Eles tão perdendo logo aqui, ó. Esses fraquotinhos. Eu vou começar a fazer o upgrade de frente pra trás. Porque daí, os bichos vão se derrotando mais rápido, galera. Vão se derrotando mais rápido. Não consigo fazer mais upgrade. Tem que esperar eles chegarem, ó. E de novo você, ó, o fraquotinho. De novo. Ai, como ele vai, tadinho. Olha só que fraquotinho. Olha só, galera. Tá nível 2 agora, ó. Nossa, nível 2 ficou forte, hein? Olha lá. Mano, quase não passou dos primeiros. Eu já vou vir aqui fazer o upgrade nesse aqui também, ó. Ah, o upgrade nele. Agora ele tá nível 2 também, ó, galera. Olha lá, ó. Nossa, mano. Muito bom. Já vou vir aqui e vou fazer o upgrade nesse aqui também, ó, galera. Ó, só preciso de 150. Vai, vai. Nossa, eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu tô entendendo. Ó, esse aqui tá nível 1. Vamos esperar aqui juntar o dinheiro rapidinho. Olha lá, tá vindo uma esquadrilha de policial. Ó, um monte, galera. Um exército de policiais. Mas não vai conseguir passar, não, policiaizinho. Sinto muito, viu? Sinto muito, gente. Ai, não tem como passar aqui, não. Eu sou muito inteligente. Olha só, galera. Acabamos já com o EV8. Mano, que da hora, cara. E já pensou, tipo, conforme vai ficando mais difícil, a gente vai conseguindo outros personagens, assim, pra ajudar a gente, ó. Ó, esse aqui tá forte, hein. Nossa, esse aqui quase vai passar, ó. Deixa eu fazer um upgrade nesse aqui rapidinho, só pra não deixar ele passar. E esse aqui tá nível 1 ainda. Vou fazer o upgrade também. Tem quantos ainda é nível 1? Acho que só mais esse daqui, galera, que tá nível 1, ó. Vou fazer um upgrade nele aqui agora, ó. Prontinho, upgrade. E agora todos estão nível 2. Todos estão nível 2, galera. Agora é o seguinte, ó. Nossa, eles estão muito rápido. Nossa. Ah, mas não tem como, né? Não tem como. Os meus cameramanos aqui são muito fortes, ó, galera. Cameraman, tá parecendo uma cabeça de GoPro, galera, ó. A cabeça de câmera deles, ó. Vai, acaba com eles. Isso. A gente tá conseguindo bastante dinheiro. Deixa eu sair aqui. E cadê? Eu consigo colocar mais alguém? Deixa eu ver aqui, galera, ó. Ah, não consigo colocar, ó. Tá pedindo pra mim vender um. Qual aqui que vale a pena eu vender? Acho que não vale a pena vender nenhum. Tá todos em pontos estratégicos, sem falar que eles já estão evoluídos. Então eu não vou vender, não. E eu nem sei o preço de venda dele. Enfim. Eu vou vir aqui agora, galera, começar a fazer upgrade neles. De trás pra frente, colocando aqui, ó. Pagando 300 aqui pra poder evoluir, tá vendo, ó. Vou esperar juntar mais 300 aqui. Ó, 230. Vamos esperar mais um pouquinho pra colocar no nível 3. Aí, galera, coloquei mais um aqui no nível 3. Vamos colocar um por um. Eu acho que desse jeito a gente zera, né? Será que alguém já conseguiu, tipo, entrar nesse jogo, assim, de primeira? E zerar, literalmente, sem conhecer nada do jogo? Só, tipo, bolando uma estratégia própria? Enfim, não sei, né, galera? Mas eu acho que essa estratégia minha aqui foi boa. Porque, ó, realmente faz sentido, né? O alcance deles fica muito grande quando eles estão de cantinho. E vai ter gente achando que eu vi algum tutorial. Mas, literalmente, galera, eu não vi mesmo, tá bom? Eu só usei a lógica mesmo. Já que o ataque dele é um círculo, compensa mais eu deixar no cantinho. Ele vai conseguir atacar bem mais. Ó, já estamos já com o dinheiro pra evoluir ele. Ó, já tá no nível máximo! Ai, tá no nível máximo! Não vai ter mais como eu colocar a tropa! Ixi, galera, depois que tiver tudo no nível máximo, não vai ter mais como fazer nada, né? Não vai ter como fazer nada. Eu espero que a gente chegue até o 20. Nossa, galera, hum, a coisa vai ficar feia, viu? Olha só, aqueles ali tem bastante vida, deixa eu ver. Galera, a coisa vai ficar feia porque ali é o nível máximo, é o limite. Então, se as tropas virem muito fortes, a gente não vai conseguir fazer nada. A não ser que eu comece a vender os da frente pra colocar eles atrás de volta. Não, mas tá bom, eles tão dando conta, ó, eles tão dando conta. Boa, isso aí, galera. Inclusive, eu vou melhorar logo na frente, gente. Porque daí é bom que eles derrotam mais rápido, porque, ó, a gente tem que ficar esperando eles chegarem até ali. Aqui tá nível 2, já vou começar a colocar eles nível 3 já, vamos lá. Aqui, ó, coloquei o primeiro aqui já, galera, ó, no nível 3. Já tá no nível máximo, não tem mais como fazer nada, né? Agora vou esperar juntar mais 300 aqui. Ó, acabou passando. Por que que esse aqui passou com 350 de vida? Faz nem sentido, mas enfim. Espero que esse aqui acaba com ele, ó. Tá nível 2. Ah, não vai conseguir acabar com ele, não. Esse aqui vai passar, mas lá no final ele não passa, não. Acabou com esse aqui agora, boa. Ele tá dando 50 de dano, ó, galera. 50, bastante coisa, boa. Acabou com eles. Esse aqui tá nível 3. Esse aqui eu vou colocar no nível 3, upgrade. Esse aqui também, agora é só esperar juntar o dinheiro, ó. Ó, tem um passando ali, mas ali ele não passa não, galera, ó. Ih, acabou com ele, boa. Agora vamos lá, ó. Intermissão. 3, 2, 1. Começou. E aí, cara, quem é você? O quê? 1.300 de vida! Mano! Vai! Nossa, será que dá conta, ó? Nossa, ah, dá conta, ó. Olha o dano! Mano! Foi a melhor coisa que eu fiz? Colocar esses aqui no nível 3, hein? Foi a melhor coisa que eu fiz? Porque eles estão detonando. Vai, detona eles aí, que eu já vou melhorar vocês também, tá bom? Vou colocar vocês aí no nível 3 também, ó. Vou colocar esse aqui no nível 3, galera, ó. O upgrade nele aqui, ó. Ele ataca mais rápido, eu percebi, né? Eu acho que literalmente a gente já vai zerar o modo fácil, hein, galera? Vamos lá, ó. Preciso de mais dinheiro, vai acabar com ele. Isso, boa. 350 já, ó, galera. Vou dar upgrade nesse daqui. Esse daqui tá aqui nível. Tá nível 2, ó. Vamos deixar juntar o dinheiro, já juntou. Upgrade. Esse daqui tá nível 2. Vamos esperar juntar o dinheiro, então. Olha lá, galera. Mesmo que eles estão com muita vida, eles não estão aguentando passar, ó. Não tá conseguindo mesmo. Aqui, ó. Já vou fazer o upgrade nesse aqui. Já fizemos o upgrade em todos? Não, tá faltando esse. Esse aqui também. Aquele lá tá aqui nível. Esse aqui tá aqui nível. Esse aqui tá nível 2. Ah, tá faltando bastante ainda. Vamos lá, galera, ó. Upgrade aqui. Vamos pegar um aqui daqui a pouquinho. Ah, não acredito. Olha o piquititinho tentando passar, tadinho. Não passa nem do primeiro. Eita, coitadinho. Ô, piquititinho, você tá fazendo tudo errado, hein. Olha só, galera. Ah, não acredito, cara. Em vez deles se unirem e passar tudo de uma vez, olha só. 140 de vida. Ai, que facinho, gente. Ai, que facinho. Opa. Opa, que começou a vir uns com 280 de vida aqui do nada. Ah, mas não consegue passar nem do primeiro. Olha só, muito dinheiro que a gente tá ganhando. Isso, vai lá, carinha. Acaba com eles aí, ó. Você é o mais poderoso de todos. Nível 3 já, vai. Olha lá, galera, como ele vai, ó. Ah, não tem como, né, cara? Não tem como, ó. Ah, não tem como. Muito fácil. Aí, galera, 100% completo aqui dessa sessão aqui já, ó. A gente vai começar a outra. Wave 14. A gente tem que chegar no 20, né? Será que a gente dá conta, ó? Já estamos com 300 já de negócio. Vou dar o piquit aqui já. Ó, tudo nível 3. Só tá faltando esse daqui. Esse. Esse aqui tá nível 3 já. Deixa eu ver. Esse aqui tá nível 2. Os daqui eu não evoluí não pro nível 3, ó. 2, 3, 3, 3. Então tá faltando esse, aquele ali. Esse aqui também, né? E esse aqui. É, eu acho que tá faltando só esses, galera. No caso, 1, 2, 3, 4, né? Tá faltando 4. Isso, tá faltando só 4, galera. A gente precisa de 1.200 de dinheiro pra poder upgradear todos. Olha lá como é que eles vêm. Ah, não tem como. Se com aquele fraquinho eu conseguir ganhar desses aqui, quem dirá com esses aqui que são fortão, né? Eu quero ver quanto dinheiro que a gente vai ganhar agora. Já vou vir aqui começar a dar os upgrades, galera. Fazendo aqui os nossos upgrades. E estamos na Wave 14. Eu espero que a 19 me surpreenda. Porque isso aqui tá muito fácil, hein? Tá muito facinho. Ó, 490 de dinheiro. Já vamos vir aqui continuar nossas upgrades. Upgrade aqui. Agora tem que esperar juntar mais dinheiro. Nossa, esse aqui, ó. Parece ter bastante vida. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Muito fraquinho. 1.200 de vida. Ah, mas tá sendo derrotado muito fácil. Olha só, galera. Nossa, essa estratégia de colocar no cantinho. Foi a melhor de todas. Comenta aí se vocês já viram isso em algum lugar. Porque eu não vi em nenhum lugar. Então meio que eu inventei. Mas com certeza alguém inventou isso primeiro que eu, né? Olha lá, galera. Já estamos conseguindo bastante dinheiro. Não tá conseguindo passar nem do terceiro, ó. Do terceiro não tá conseguindo passar, galera. Mano, esse é muito forte, ó. Olha, olha. Ai, tá vindo junto. Tá vindo junto. Vamos lá começar nossos upgrades. Terminar de colocar tudo no máximo. A gente já tá com 820 aqui. 850 de dinheiro. Gente, upgrade da esse. Depois esse daqui. E acabou, né? Ah, enfim. Agora eu vou juntar dinheiro pra nada, né, galera? Não tem como eu colocar mais nenhuma tropa, ó. Ah lá, não tem como, ó, galera. Tá pedindo pra me vender. Eu não vou vender, não. Só vou esperar agora pra ver o que vai acontecer, gente. E, galera, já estamos aqui indo pra Wave 19. E, nossa, como tá fácil. Eu já cheguei no jogo como? Profissional, galera. Vocês não tem um jogo mais difícil aí pra eu me jogar, não? Ó, vocês comentaram pra eu me jogar esse jogo? Mas eu tô achando muito fácil, olha só. Tô na 19, cara. Tô basicamente na última. Ou a última é a 20. Eu não sei se quando chega na 20 acaba, se vai ter a 20, né? Enfim, vamos ver aqui como é que vai ser. Ai, tá muito facinho. Quantos por cento já foi? Já foi 22%. Tá bom, vamos ficar esperando aqui mais um pouco. E mil milhão de anos depois. E olha só, galera. Só falta esse daqui pra acabar o 19, ó. O Glass Storic, ó. Um baconzinho aqui de... Não é um bacon, não. É um noobzinho, né? De óculos e já foi derrotado. E agora vamos lá pra 20. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Ó, o Wave 20 iniciou. Ah, pra começar a tá vindo esses fraquinhos. Eu acho que eles não passam nem do primeiro. Quer ver, ó? Olha só, galera. Nem do primeiro. Ah, não passa, ó. Nossa, não. Aí não tem graça, ó. 4% já concluído. Ah, galera. Esse aqui tá muito facinho. Opa, começou a vir uns vaso-aranha aqui, ó. Ó, os vaso-aranha tão tentando passar. Mas eles não vão passar do terceiro, ó, galera. Não, do terceiro e do quarto eles não passam, galera, ó. Não, é, não passa. Opa, mas tá vindo uns aqui acelerando muito rápido no meio, ó. Mano, olha esse aqui. Nossa senhora, como é que ele é rápido. Olha como que ele é rápido. Ah, mas não passa. Ô, coitadinho. Achei que ia passar correndo, olha lá, ó. Achei que ia passar correndo, coitadinho. Eita, galera. Não tem como não, ó. 57% concluído já. Vamos lá. Opa, tá vindo esses aqui, ó. 3 mil. 38 mil de vida. O chefão de todos. Eu não acredito. Socorro. O chefão está chegando. Com 38 mil de vida. E ele pensa que vai invadir a cidade. Tu preferiria, mas ele não consegue. Você não consegue. Você não vai conseguir, vai. Pega ele. Pega ele aí, cara. Vai, meus seguranças. Pega ele. Ele ainda está com 36 mil de vida, galera. Vai acabar com ele, galera. Isso. Vai acabar com ele. Olha só esse aqui, ó, galera. Nossa, se eles viessem tudo junto. Tipo, junto, junto, junto. Não ia ter como parar, né? Ainda bem que esse aqui é bem devagar, ó. Mas que ele tem muita vida. Olha a velocidade dele. Parece um caracol. De tão devagarzinho, né, galera? Parece uma lesma. Ó, esse aqui está com 600. Acho que ele não passa aqui não, galera. Passa não, ó. Tadinho dele. Acabou pra ele. Quanto de vida, Ranko? Ó, tá 33.400, ó. Vamos ver passando aqui quanto que ele perde. Ah, ele não chega no final, não, galera, ó. Não, não chega no final, não. Opa, mas calma. Isso aqui é o final, né? Ah, é o final. Então eu vou fazer o seguinte só pra ter certeza mesmo. Já vamos vender tudo aqui, galera. Já vamos vender tudo aqui, ó. Já vende tudo. Prontinho. Porque caso dê algum probleminha, a gente já vem, ó. Já coloca um aqui. Já vem aqui. Faz o upgrade, o upgrade nele. Já está no nível máximo. Agora eu vou vir aqui, ó. Cara, eu estou com medo de talvez... Galera, ele ainda está com 28 mil de vida. Calma aí. Vou ter que vender todos que já passou por ele. Porque eles não estão mais ajudando pra nada, né? E vou ter que colocar mais tropa no final, porque senão não vai ter como. Ó, já vou colocar um aqui, ó. E vou fazer o upgrade no máximo, ó. O upgrade, o upgrade, o upgrade. Vou colocar outro aqui. E já vou vir fazer o upgrade nele. Porque, galera, olha só. Lá está vindo o bichão. Com 25 mil de vida. Não arrancamos nem metade ainda. Calma aí, vou ter que vender esse e vender esse. Vamos lá. Já vou colocando aqui, ó, galera. Já vou colocar aqui, ó. Aqui. Outro aqui e outro aqui, ó. Agora aqui, ó. Upgrade, upgrade, upgrade. Agora aqui também, ó. Upgrade, upgrade, upgrade. E agora aqui também, ó. Upgrade, upgrade, upgrade. Quando ele passar aqui, eu vou ter que vender todos. Porque eu acho que se esse chefão chegar na cidade, já era. Minha cidade tem 400 de vida só. Olha só, a vida dele está baixando bem rápido agora, galera. Foi para 19 mil. Nossa, galera. Ainda continua com os últimos de vida, vai. Vende esse. Vende esse. Mais esse. Mais esse aqui. Vai, 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 vai. Tem que ser rápido. Ele vai chegar na cidade. Nossa, tem que ser rápido. Ele vai chegar na cidade. Corre, Lazinto. Corre, Lazinto. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Já vai aqui, ó. Pregrade, pregrade, pregrade. Agora aqui, ó. Pregrade, pregrade, pregrade. Agora aqui. Pregrade, pregrade, pregrade. Nossa, nossa, nossa. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Pregrade, pregrade, pregrade. Calma, eu vou ter que colocar outro aqui. Outro aqui. Aqui. Pregrade, pregrade, pregrade. Vai, vai, gente. Acaba com ele, gente. Acaba com ele. Não, 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 não. Ah, estamos vivos. Conseguimos. Nós conseguimos. Lazinto é profissional. Ele é muito bom como prefeito. Ele protegeu a sua cidade. E ainda ficou com 210 de vida, cara. Isso é perfeito. E eu acho que é isso, né, galera? Acabamos de gerar esse jogo aqui já. Vocês falaram pra eu jogar aqui, mas até que eu achei muito fácil, entendeu? Só fiquei curioso com uma coisa. Eu queria saber, quero que vocês comentem depois, como que eu faço pra eu conseguir outros personagens. Porque, basicamente, a gente só tem esse aqui, né? Que, no caso, é o cameraman. Mas pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, galera.